Oi, no vídeo de hoje eu irei apresentar Adivinha, meus gatos, vamos lá? Esse é o Tom, ele é meu gato mais velho, vai fazer 14 anos Ele, gente, ele é muito grande, não tá aparecendo na imagem, mas ele tem cerca de 8 kg Um grande obesinho Ele é muito carinhoso, porém bastante ciumento em relação aos outros gatos Mas no convívio ele é de boa, ele só não gosta muito de contato com eles, ele prefere nós humanos Ele é super carinhoso e ele é de boa Essa daqui é a branquinha Ela foi resgatada em abril E no tempo que a gente ficou esperando a castração pela prefeitura Ela acabou ficando prenha e tendo 6 filhotinhos Depois que passou o tempo de amamentar, a gente conseguiu tutores para 5 filhotinhos dela Ela é bem temperamental, não é muito fã de carinho Nem te pega no colo Dormindo ela deixa fazer carinho Essa daqui é a Dini, uma das filhotas da branquinha Eles nasceram todos frajolas, assim, branco e preto E a gente tá terminando de dar as vacinas para poder casturar ela Ela é muito amorosa Ama carinho Ama brincar Ela é extremamente fofa Essa é a minha recém-resgatada Ela foi abandonada, próxima aqui à rua de casa Eu passei e não aguentei ver a situação E tô dando um lar temporário pra ela Até achar um bom tuto Enquanto isso, tá recebendo bastante amor, carinho, ganho no peso E medicações também necessárias E de impulso onde eu lavo a nossa caixa de areia dos gatos E até a minha recém-resgatada Vamos lá. 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 Vamos lá.